Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Ari Pargendler. E o tema da nossa conversa vai ser o Poder Judiciário Brasileiro. Ministro, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. E eu vou começar, ministro. Quer dizer, apesar de ter sofrido aprimoramentos pontuais, quem opera no meio dos judiciários, os advogados, os juízes, consideram que, apesar de terem sido feitas algumas modificações positivas, como a súmula vinculante, como o princípio da repercussão geral, o Poder Judiciário continua vivendo a chamada crise de efetividade, que, no frigir dos ovos, resulta em morosidade na aplicação da justiça. O senhor considera que, de fato, o Poder Judiciário continua sofrendo uma crise de efetividade? Essas novas leis ainda não surtiram todos os efeitos. Mas não digo que seja prematura essa conclusão de que há ainda uma crise de efetividade no Poder Judiciário. Acontece que o número de processos é realmente maior do que aquele número que os juízes podem julgar. Os juízes, na sua maior parte, trabalham e muito. Mas vivemos numa sociedade de massa, com necessidades cada vez maiores por parte dos cidadãos. E o Judiciário é chamado a atender essas necessidades. Outras medidas, além dessas medidas legais, devem ser buscadas. Por exemplo? Uma delas, a meu juízo, a mais importante, é aumentar o número de juízes. Outra seria a de modificar a nossa cultura, porque a cultura no Brasil é uma cultura de demanda. O número mesmo dos nossos advogados sugere que eles têm muitas causas a defender. Então, é preciso alternativas extrajudiciais para que esses conflitos sejam solucionados. Quer dizer, o senhor defende que haja um processo de conciliação antes que se chegue à justiça, que se fortaleça esse tipo de mecanismo. Exatamente. E, ministro, outra coisa. O senhor falou em sociedade de massa e muitos advogados também têm comentado que a terceirização da sentença, quer dizer, o juiz muitas vezes se utiliza dos assessores que aplicam a assinatura digital dos ministros nos votos. E isso, de certa forma, tem, segundo esses críticos, comprometido às vezes até a qualidade do próprio processo. Como é que o senhor vê esse problema? Eu estou com 35 anos de magistratura federal. Na época em que me tornei juiz, o trabalho do juiz era necessariamente pessoal. A partir do fato de que o judiciário, e no caso falo como juiz federal, sequer me proporcionava uma máquina para a digitação das minhas sentenças. O juiz, na época, comprava a sua própria máquina de escrever e ele é que fazia pessoalmente as sentenças. O trabalho do juiz era um verdadeiro artesanato. Isso era possível porque o número de causas era compatível com o número de horas que o juiz tinha para trabalhar. Agora a situação se modificou. Já não há esse tempo disponível. E foram, então, criados cargos de assessores para juízes. A ideia é de que o assessor, ele assessora, ele auxilia. Então a ideia não é ruim. Agora, o desvirtuamento da ideia, sim. Se acontece isso, o que acabou de dizer, nós estamos diante de uma terceirização. Que compromete todo o sistema legal. Por que compromete? Porque há pressupostos subjetivos para a atuação do juiz. Por exemplo, ele não deve ser amigo nem inimigo das partes. Ele pode não ser amigo nem inimigo das partes, Mas se o assessor que está fazendo e assinando a sentença ou os votos é, fica comprometida a imparcialidade. Então, a solução é aumentar o número de juízes e não o número de assessores. E quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça, que avaliação o senhor faz desse novo órgão tão importante no âmbito do Poder Judiciário? Antes da criação do Conselho Nacional de Justiça, havia uma grande controvérsia a respeito, a maioria dos magistrados se opondo a essa criação. Eu, desde o primeiro momento, me posicionei a favor, porque os diversos tribunais eram ilhas e haveria necessidade de um órgão que supervisionasse essa atividade administrativa. E esse órgão é o Conselho Nacional de Justiça. Agora, ele é um órgão administrativo. Algumas decisões do Conselho Nacional de Justiça têm exorbitado desse âmbito para controlar sentenças judiciais. Isso não é possível. Isso tem criado uma certa tensão, inclusive, entre o CNJ e os tribunais superiores? Não, isso não tem acontecido em relação aos tribunais superiores. Não conheço de casos dessa natureza, em que o Conselho Nacional de Justiça tenha feito alguma intervenção. Mas, em relação a outros juízos e tribunais de jurisdição ordinária, há casos que o Supremo Tribunal Federal tem prontamente reparado, sempre que provocado. E quanto a essas medidas que têm sido adotadas pelo CNJ, esses mutirões, estabelecer metas de julgamento, o senhor acha que essa é uma política correta, está no bom caminho? Ou ela chega também a, eventualmente, comprometer a qualidade dos julgamentos? De fato, esses mutirões, na maior parte das vezes, têm sido feitos com a canibalização da justiça de primeiro grau. Porque juízes de primeiro grau são convocados para essas tarefas de auxílio nos tribunais. Então, os tribunais, momentaneamente, diminuem o estoque, mas aumentam o estoque da justiça de primeiro grau. Então, a solução é aumentar o número de juízes e de tribunais. E quanto aos juizados especiais? Quando eles foram criados, foi uma ideia muito festejada, muito comemorada, mas hoje eles estão abarrotados também. O senhor, como presidente do STJ, também é presidente do Conselho de Justiça Federal. Como é que o senhor vê essa questão específica dos juizados especiais?